Eu vou dar bolinha pra essa garota Eu vou dar bolinha pra essa garota E no final vai fuder com a tropa toda E no final vai fuder com a tropa toda Moleque do Borda e Lota, presente! Manda, é nóis com média E no final vai fuder com a tropa E no final vai fuder com a tropa Você senta na minha pica ou esfrega ela na sua tchaca Você senta na minha pica ou esfrega ela na sua tchaca Você senta na minha pica ou esfrega ela na sua tchaca Eu vou dar bolinha pra essa garota Eu vou dar bolinha pra essa garota E no final vai fuder com a tropa toda E no final vai fuder com a tropa toda Moleque do Borda e Lota, presente! E no final vai fuder com a tropa toda Você senta na minha pica ou esfrega ela na sua tchaca Você senta na minha pica, eu esfrega ela na sua tica